não interessa o que eu falho o que ele fala, o que interessa é o que é e o que é é fato quais são os fatos? Os fatos são que eu sou oito vezes campeão mundial, cinco e um ano que eu tenho várias medalhas de ADCC que eu sou campeão absoluto do ADCC não é segundo lugar e estou super disposto para chegar lá e fazer essa luta